Se fosse resultado O que eu resolver iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Eu vou pensar que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra outra folia Se fosse resolver Eu iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia Sem que se perceba A gente se encontra Pra outra folia Eu vou pensar que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra outra folia E a amargura 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 E a amargura